Comodante, perrengue no Futuonte. Ai, você chegou de marolinha comigo? Eu soube que eu ia receber essas coisas. O que é? Tá ligado? Receba. Receba. O que você recebeu? Perrengue no Futuonte. Perrengue no Futuonte. Ah, David Brasil. Olha. David Brasil. Vem pra cá, vem pra cá. Tá no Rio. Vou mandar a motorista te buscar, viu? Perrengue no Futuonte. Perrengue no Futuonte. Eu vou mandar o motorista te buscar pra você vir pro alto mar com nós. Pode vir. O que é isso? O homem tá te esperando. Quem tá triste luta mais na Fontenelle. Perrengue no Futuonte. Perrengue no Futuonte. Bom, agora tem mais aqui. Traz a isca, cara. Vão conhecer o David ontem que não tem uma mensagem. Eita lindo. Eu até largava minha vida de pirão. Você me ajuda. Arranca aí pelo menos um noutes dele. Vai, 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 vai. Esse preto é meu sonho. Valeu, valeu, valeu. Meu Deus. Vai, minha. Você vai ser o meu padrinho. Vai, vai. Preto, me dá uma chance. Eu quero saber quem é a mulher da relação de vocês aqui. É o que é, pô. Chegou agora. Caralho, lá em São Paulo nós entramos lá. Vai marcar uma live. Olha esse cara aqui. Tá ali, mano. Vai falando. Tô matando a live junto, caralho. Vai ser na sua ainda. Vai ser na sua. Vai ser na sua. Pai, eu sou de conteúdo. Você agora colocou com o cara que tudo pensa em conteúdo. Vou fazer câmbio. Na tua live. Vou armar tudo. Vai ser na sua live. Eu vi os vídeos desse moleque com o Renato. E sabe quando? Sabe quando? No dia da perna do sal. Porra, mas vai. Que aí vai travar a perna do sal de vez. Vai mandar fechar a cavalo dele. É, tudo ligado. Tá entendendo? Caralho. Vem que eu tô aqui na hora de ver.